Fala aí, galerinha! Como é que vocês estão? Tudo bom? Então, hoje o tio Felipe trouxe outra brincadeira pra vocês, pra gente tá fazendo em casa, enquanto a gente não tá podendo sair ainda. Então, pra gente tá fazendo em casa, né? Olha só, a gente vai precisar de novo daquelas bolinhas que podem ser de papel, podem ser da piscina de bolinha de vocês, pode ser qualquer bolinha que vocês tiverem, beleza? Pode ser até uma bolinha de meia também. Então, a gente vai precisar dela pra quê? Pra gente poder fazer um tiro-alvo, né? Pra gente poder acertar no alvo com elas. Olha só nosso alvo. Hoje eu vou usar esses copinhos de plástico aqui. Mas não é só jogar lá também, né? Que sabe que o tio Felipe nunca faz tão facinho assim. Então, a gente vai começar lá atrás, nos cones. E o que nós vamos fazer lá no cone? Nós vamos pular os cones e fazer zigue-zague também. Como vai fazer isso, tio Felipe? A gente vai pular o cone quando vier acertar o alvo. E quando a gente voltar pra buscar outra bolinha lá no final, a gente vai fazendo zigue-zague de costas. Essa é bem difícil, né? Eu sei disso, mas certeza absoluta que vocês todos conseguem fazer. Eu vou fazer primeiro, depois vocês vão repetir. Vou alinhar a mão pulando. Arremessou. Vamos voltar agora de costas, hein? Zigue-zague. Zigue-zague. Pegou outra bolinha. Arremessou. Lembrando, hein? Temos que saltar com os dois pés juntinhos, hein? Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau.